Sejam bem-vindos, este é mais um especial informação e é o nome que dispensa apresentações. António Marinho Pinto é o convidado deste especial informação, deste sábado, aqui na Hertz, em plena Festa dos Tabuleiros. O Presidente do Partido Democrático Republicano está de visita a tomar precisamente para sentir o pulso e conhecer de perto aquele que é o evento maior do Conselho na Bantino. Oportunidade então também para conhecermos mais um pouco sobre o percurso de Marinho e Pinto numa entrevista que poderá acompanhar, como habitualmente, nas nossas frequências 98 e 92 FM e ainda em direto pelo nosso site para todo o mundo, por áudio e também por vídeo, radiohertz.pt. Sem mais demoras, começo por saudar-se o nosso convidado. Muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Permita-me começar pelo óbvio, digamos assim, já teve oportunidade e disponibilidade para visitar Tomar nestes dias, nestas últimas horas, melhor dizendo, o que é que acha? Bom, eu estou espantado, eu fico espantado com a mudança completa da fisionomia da cidade. O colorido, os milhares e milhares de horas de trabalho que aqui estão, uma dádiva da população ao seu Conselho, do Conselho à população e ainda há momentos comentava aqui com os amigos à chegada que era preciso, talvez, mobilizar também o país inteiro para mudar Portugal, para mudar não só a fisionomia do país, mas também a filosofia que tem orientado a sua gestão, que tem orientado a sua governação. O povo português é capaz de realizações fabulosas e vemos-lo aqui em Tomar. Portanto, esta realização gigantesca que só é possível devido à entrega e devido à dedicação da sua população, era preciso fazer o mesmo em Portugal, mobilizar a população para mudar o país, para mudar a sua fisionomia, para mudar a filosofia que tem orientado a sua governação. E nós estamos empenhados nisso e eu estou também, pessoalmente e politicamente, empenhado nesse esforço de mudança. Portugal tem sido governado nos últimos 40 anos por dois partidos, alternadamente, que só se separaram porque não cabem os dois ao mesmo tempo na mesa do orçamento. Por isso é que estão os dois. Porque a mesa é pequena, o orçamento é pequeno para os dois e, portanto, vai lá um de cada vez. Mas vão, têm estado há 40 anos nisto. PS, PSD, PS, PSD, PS, PSD. O CDS vai lá de vez em quando dar uma ajudinha a piorar ainda mais a situação, mas tem sido isso. E, portanto, eu acho que o povo português vai ter a possibilidade, nas próximas eleições legislativas, em outubro, vai ter a possibilidade, pela primeira vez, de mudar. Vamos mudar Portugal, vamos mudar esta maneira de se servir do país. Vamos introduzir na política portuguesa uma dimensão de serviço público, de servir Portugal e os portugueses. E leva daqui, então, alguma inspiração para essa mudança de jornada. Sem dúvida, porque isto é espantoso. Isto é uma festa. O que aqui está é uma... Revela a capacidade de realização dos portugueses. Em tomar... Mas há outros conselhos onde isso acontece, no Norte, no Sul, olha-lhe Campo Maior, enfim, há outros conselhos onde a população se mobiliza para embelezar a sua terra e queríamos que isto fosse utilizado a nível nacional. Os portugueses têm uma capacidade de realização imensa que tem sido desperdiçada e muitos até têm sido empurrados para ir para o estrangeiro. Nós, hoje, estamos a empurrar para o estrangeiro a melhor garantia de futuro de Portugal, que são os nossos jovens. E isto é criminoso. Entre aspas, politicamente criminoso, porque o futuro do país depende da juventude, o futuro de Portugal depende dos seus jovens e nós estamos a mandar os melhores, embora a empurrá-los para o estrangeiro, para outros países. E isto, enfim, não é bom, não só atualmente, mas também, sobretudo, para o futuro. Já lá vamos a essa análise mais global. Permita-me continuar por Tomar e pela Festa dos Tabuleiros. Teve a oportunidade, neste sábado de manhã, já a ver aquele aperitivo que antecede sempre o grande cortejo de domingo. Sim, sim, vi. Está aí uma multidão de pessoas por todo lado. Quase não se pode andar. Ora, bom, o que eu realço mais é o orgulho das pessoas, da população de Tomar. E é motivo de orgulho. Olhar para esta cidade, para a transformação que é feita, é, de facto, motivo de orgulho. Eu, deixe-me dizer, isto é, enfim, pode parecer, enfim, um deslocado, mas não, eu também senti o orgulho por ver o que as pessoas podem fazer quando mobilizadas, quando a sua capacidade de realização é orientada e é despertada. E o que temos tido em Portugal é justamente o contrário. é reprimir, é, 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 olha, temos tido coisas absolutamente, o terrorismo fiscal que hoje se faz em Portugal. Hoje, se uma pessoa passar numa autostrada e não pagar os dois euros, acaba por ter que pagar centenas de euros. Temos aqui um exemplo também bem perto da porta, na A13 e na A23. Exatamente. Portanto, há situações no país que são intoleráveis. E ver aqui o colorido hoje desta cidade, apesar do vento, já me chamaram a atenção, que o vento tem estragado um pouco, enfim, tem amenizado a temperatura, mas tem estragado um pouco esse ambiente pictórico de Tomar, mas enfim, é maravilhoso e é revelador, digo mais uma vez, da capacidade de iniciativa, da capacidade de realização dos Tomarenses. E vai assistir ao grande cortejo da manhã? Sim, espero assistir. Um pouco afastado da multidão, porque já me avisaram que aquilo é impraticável, não se pode andar. Eu conheço um pouco os arraiais, os chamados arraiais do Norte, de Portugal, do Minho, sobretudo, da Beira das Beiras, a grande festa da Senhora dos Remédios em Lamego, da Senhora da Agonia em Viana do Castelo, de muitas outras, mas acho que aqui a Tomar ultrapassa isso pela quantidade de pessoas que traz de todo o país e, sobretudo, pela mobilização que fez dos Tomarenses. Nesta sua visita, destas últimas horas, as pessoas têm procurado o contacto, têm dado a conhecer os lamentos, as frustrações? As pessoas têm-me contactado e, sobretudo, incentivar a prosseguir, a não desistir. A não desistir. E, nessa medida, eu, enfim, quero reacender a chama da esperança aos portugueses. Quero levar, nas próximas eleições, a chama da esperança, a chama da mudança. Acho que é possível trazermos mais verdade à política portuguesa, mais honestidade na política portuguesa. O que tem acontecido nas últimas décadas é que a política tem sido utilizada em benefício próprio, em benefício dos próprios políticos. E a política, a nobreza da política está na sua dimensão de serviço público. Servir o país, servir os portugueses, servir a causa nacional. Nós vemos, ao longo das últimas décadas, a quantidade de políticos que enriqueceram, mas enriqueceram estrondosamente no exercício exclusivo de funções públicas. Negociando, alienando, malbaratando o património público, em benefício pessoal e em benefício de poderosas clientelas que se formaram em torno dos grandes partidos do poder em Portugal. Temos que acabar com isso. Portugal foi um país que dispôs de recursos fabulosos, e dou-lhe só três exemplos para ter uma ideia, para termos uma ideia. Primeiro lugar, os recursos que herdamos da ditadura. Há que dizê-lo sem qualquer complexo político de nenhuma ordem. Portugal herdou da ditadura, a democracia herdou da ditadura, um Estado riquíssimo, não só do ponto de vista imobiliário, mas também com as centenas e centenas de toneladas de ouro que estavam no Banco de Portugal. Resultou de uma política errada. Os portugueses estavam pobres, o país estava pobre, mas tinha recursos, o Estado tinha recursos, não sabia era usá-los, mas também não os malbaratou. Estavam lá. Depois constituiu um património, um parque empresarial enorme, com as nacionalizações, independentemente do juízo que possamos fazer hoje, quase 40 anos depois, Portugal ficou com empresas, a EDP, a Galp, a TAP, a Portugal Telecom, eram empresas enormes. Portugal tinha esse património enorme. Depois Portugal recebeu da Comunidade Económica Europeia, e depois da União Europeia, fortunas fabulosas, quantidades astronómicas de dinheiro. E eu pergunto hoje, 40 anos depois, o que é que foi feito disso tudo? Estamos agora a vender o resto das empresas praticamente ao desbarato, como se elas nos queimassem nas mãos. Os CTTs foram vendidos ao desbarato para privados. Tudo foi entregue a privados. O dinheiro, o dinheiro que veio da União Europeia, as quantidades astronómicas de dinheiro foram usadas para, na corrupção, no tráfico de influências, na compra de fidelidades políticas, no eleitoralismo mais primário, desapareceu tudo isso. E hoje Portugal anda de mão estendida no mundo a pedir dinheiro emprestado, e praticamente todos os meses pedimos dinheiro emprestado, ou para pagar, a amortize para pagar parte da dívida, mas sobretudo para pagar os juros da própria dívida. E isto foi o resultado de uma má gestão. Foi o resultado de se pôr acima do interesse nacional e dos interesses dos portugueses, os interesses pessoais das pessoas políticas. Ora bem, dos dirigentes políticos. E porquê é que isto aconteceu? Eles não tomaram o poder de assalto nem por um golpe de Estado. Eles foram lá apostos pelo nosso voto. Nós também temos culpa nisso. Os portugueses também têm que olhar para si próprios e ver em quem é que votaram nestes últimos 40 anos, e ver se estão satisfeitos com a ação governativa que foi feita. E eu tenho dito e repito aqui, quem estiver satisfeito com a forma como o PSD e o PS governou Portugal no Junto, então continua a votar neles. Quem não estiver satisfeito vai ter, pela primeira vez, uma alternativa diferente. O Partido Democrático Republicano. O PDR. E vai ter, e vamos ter pessoas honestas, pessoas sérias, que vamos procurar pôr os interesses do país e dos portugueses acima dos interesses individuais, acima do egoísmo dos dirigentes públicos. Nós temos agora, começou-se a aprender alguns destes, mas são centenas de outros que enriqueceram no exercício de funções públicas e continuam em liberdade. Enriqueceram à custa do património público. Por isso, temos o Estado pobre, temos os portugueses pobres a terem que emigrar, como acontecia noutras épocas, e temos fortunas fabulosas de pessoas que fizeram, ou nas presidências das câmaras, ou como deputados, ou como membros do governo. E é preciso pedir contas, pelo menos politicamente. Já não digo em termos de justiça, porque se calhar alguns, ou a maioria desses crimes de enriquecimento já prescreveram, mas pelo menos politicamente, confrontar as pessoas. O senhor entrou para a Câmara Municipal com um Renault 5 e hoje tem dois Ferraris. Porquê? O senhor enriqueceu como ministro, entrou para o ministro, para o governo, não tinha experiência nenhuma de gestão de nada, mas saiu de lá a administrar empresas com as quais o senhor negociou, em nome do Estado português, o património público. Deixe-me dizer-lhe isto, nós temos pessoas que nunca demonstraram nenhuma aptidão de gestor em nada, mas tinham aquela formação política, aquelas coisas que se aprendem nas jotinhas, desde pequena técnica da cotovelada, da apunhalada, da intriga, da conspiração e tal, e chegaram a ministro. Depois saíram, instalaram em Portugal, por exemplo, empresas estrangeiras. Quando saíram de ministro, para onde é que eles foram? Presidir essas empresas. Outros adjudicaram milhares de milhões de euros em obras públicas a uma empresa. Quando saíram de ministro, foram para administradores dessa empresa. O que é isto? Está a traçar-nos um quadro muito negativo do setor político e se calhar também por aqui se explica que a abstenção seja uma constante nas diversas eleições que temos em Portugal. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, perante tudo isso que nos tem estado a dizer, perante agora à sua experiência recente no setor da política, alguma vez se arrependeu de ter dado este passo para a política? Eu tenho pensado muito, tem-me trazido muitos sacrifícios pessoais e familiares. Ainda não sei se valeu a pena. Ainda não sei se valeu a pena o esforço pessoal enorme que eu fiz ao dar este passo de entrar na política aos 64 anos de idade. Nunca tinha feito política, decidi fazer agora, justamente porque vi Portugal à beira do abismo e não vi capacidade nenhuma de mudança da orientação dos nossos países. Continuam na mesma, prisioneiros das suas clientelas vorazes e da voracidade, da rapacidade dessas clientelas. Vou ver em outubro. Vamos ver se valeu a pena em outubro. Mas também digo uma coisa, posso antecipação ou aquele pulsar da população que confia assim, se os portugueses, aqueles que não tenham votado, e foram dois terços que não votaram para a União Europeia, foi mais de metade que não votou para as legislativas, se esses portugueses continuarem a fazer isso, não vale a pena. Não vale a pena. Mas compreendo quem faz isso. Compreendo, mas é a altura de nos mobilizarmos e tomar, dar um bom exemplo, ir votar. Em democracia os problemas resolvem-se com democracia. E é através do voto que o português podemos fazer, que se pode fazer um novo 25 de Abril, sem violência, sem militar, sem armas, com a força indestrutível do voto. E se os portugueses decidirem ir votar e votar diferente, podemos mudar Portugal. Se continuarem a votar na mesma, não mudamos nada e cada vez vamos estar pior, porque cada vez há menos para dar e, portanto, vão cada vez encarar mais naquilo que é fundamental ao Estado. Hoje estamos esmagados com impostos. Praticamente existe um terrorismo fiscal sobre os portugueses. Qualquer coisa é logo uma execução fiscal. Pinhoram logo contas, apreendem contas bancárias, apreendem património, mesmo sem estar demonstrada a justiça dessa decisão. É como no Velho Oeste, primeiro dispara e depois pergunta quem lá está. Aqui é a mesma coisa. Primeiro pinhora e assalta o património das pessoas e depois é que se vai ver se tem ou não razão ou se cometeu ou não algum ilícito. Ora bom, se os portugueses quiserem mudar, poderemos fazê-lo. Se não quiserem, não vale a pena, porque mudanças contra a vontade das pessoas, isso não... Acredito que por ser uma pessoa com uma opinião muito vincada, uma pessoa com ideias muito próprias e entrando para a política, acredito que tenha encontrado pela frente algumas resistências. Muitas, muitas, muitas resistências, muitos ataques pessoais, muitos insultos, muita intriga. Eu desde que anunciei que deixaria o Parlamento Europeu para vir para a Assembleia da República, a própria comunicação social passou a tratar-me quase como um párea, passou a tratar-me quase como se eu fosse a peste negra. Tudo, eu não só... Os jornais não só noticiam as nossas iniciativas, como deturpam aquilo que eu digo e mentem sobre aquilo que eu digo. O que me levou a proferir esta frase para todos os portugueses. Não acreditem naquilo que disserem que eu disse, mas apenas naquilo que me ouvirem dizer. Porque os jornais mentem sobre mim. Os jornais, quando me fazem uma entrevista, é à procura de uma coisa onde possam destruir, onde possam descredibilizar, onde possam dizer que eu que sou a peste, que eu que sou o mal. Os jornais, a comunicação social de Lisboa, está ao serviço deste sistema político-mediático, deste sistema partidário político-mediático. Nós vemos hoje, ainda agora vemos as televisões, as televisões hoje fazem mais propaganda ao Sr. António Costa ou ao Sr. Passos Coelho do que a televisão fazia antes do 25 de Abril a Salazar e a Caetano. É vergonhoso, vergonhoso a forma como as televisões e os órgãos da comunicação privados impõem essas pessoas, nos metem essas pessoas pelos olhos adentro, nos mentem com essas pessoas, a massacrar-nos os cidadãos, os telespectadores, os leitores de jornais, com propaganda descarada, vergonhosa sobre essas pessoas. E porquê? Porque essas pessoas não valem nada. Em termos políticos, essas pessoas não têm o sentido de servir o país, mas sim de servir as clientelas imensas que estão à sua volta e que mudam de dirigentes, mudam de líderes, como a raposa muda de pelo, mas não mudam de clientelas, não mudam de hábitos, não mudam a sua natureza, a sua natureza que é utilizar os recursos públicos em benefício dessas clientelas, dessas redes, dessas teias imensas clientelares que vivem a sugar o património público. Se eu faço ideia da rentabilidade das 120 parcerias públicas ou privadas que há em Portugal, são 120 negócios que o Estado fez com privados, sem risco nenhum, porque qualquer problema o Estado cobre, mas dá-lhes rentabilidade quase na ordem dos 10% ao ano. Hoje, em que uma conta bancária não rende sequer 1% de juro por ano. Tudo isto leva-me a perguntar o seguinte, só aqui para abrir um parênteses, num país onde então está um círculo, por assim dizer, que quem quer implementar ideias novas não conseguem entrar nesse círculo, uma vez que já tem esse esquema onde, conforme sublinha, os dois partidos do chamado arco do poder vão alternando a gestão do nosso país, eu pergunto-lhe, então onde é que para a justiça? Não seria aqui também um travão para nivelar a nossa sociedade? Grande parte dos males que acontecem neste país só são possíveis justamente porque a justiça não funciona e num país onde a justiça não funciona ou funciona mal, nada vai funcionar bem. Então a justiça não é independente face a quem está no poder, digamos assim. A independência da justiça foi transformada na independência dos magistrados. A independência da justiça, que devia ser uma garantia da boa administração da justiça, que devia ser uma garantia dos cidadãos, foi transformada num privilégio corporativo dos magistrados, quase num direito laboral dos magistrados. E a garantia, a independência, a inamovibilidade, a irresponsabilidade, enfim, foi transformada em privilégios pessoais. A justiça hoje está organizada mais ao serviço das comodidades e dos privilégios de quem trabalha nos tribunais do que daqueles que têm que ir a tribunal. Quer daqueles que têm que ir lá pedir justiça, porque não se pode fazer justiça pelas próprias mãos, num estado moderno, num estado civilizado, quer daqueles que vão lá prestar contas à justiça. Mas não é só na justiça. Uma pessoa que tem que ir ao tribunal tem que prestar vassalagem às magistrados que lá estão. Não são magistrados, são magistrados. O senhor hoje, qualquer cidadão neste país, tem que se dirigir a um juiz, por exemplo, por um jovem juiz de 27, 28, 30 anos, 30 e poucos anos, com uma postura mais reverência, de maior reverência, do que se dirige ao Presidente da República, que é o Supremo Magistrado da Nação. Mas não é só nos tribunais. Se for ao hospital, os hospitais existem para os doentes. Mas o doente que tem aqui no hospital, começa logo à entrada, a prestar vassalagem, a quem lá está. Seja o porteiro, seja depois o administrativo, seja quem for, até chegar à Suprema Majestade, que é o enfermeiro e o médico. Ora, na escola há a mesma coisa, a escola existe para os alunos, mas os alunos muitas vezes são os que estão com os interesses, que estão mais afastados das preocupações centrais da escola. Ora bom, é preciso mudar este paradigma. É preciso reconduzir as repartições públicas, os órgãos do Estado, incluindo os órgãos de soberania como os tribunais, reconduzi-los à realização das suas finalidades para que foram criados. Os tribunais existem para pacificar a sociedade, para servir a cidadania e a economia, porque onde os tribunais não funcionam, as empresas não vão poder cobrar os seus créditos atempadamente. Uma empresa que tenha um crédito a cobrar a um fornecedor ou a um comprador, precisa anos e anos para cobrar, porque o processo judicial transformou-se em manobras lúdicas, de gozo dos magistrados, dos advogados, perdeu o seu sentido, a sua finalidade e o seu sentido original. Um cidadão que seja agredido na sua esfera pessoal, nos seus direitos, que seja assaltado, que seja injuriado, que seja, enfim, ofendido, passa as passas do Algarve nos tribunais para ressarcir, para obter a justiça a que tem direito, porque tudo está organizado em benefício da descomunidade. O que não se pode lá é deixar de bater com a testa nos joelhos perante as majestades que lá estão. E toda a própria simbologia. Eu costumo dar um exemplo de como, do que é a justiça em Portugal. Imagine aqui Tomar. Imaginemos que um cidadão de Tomar, do tempo do Marquês de Pombal, por uma qualquer razão, ele ia para aí fazer montanhismo e ficava congelado num glaciar qualquer, e hoje era, acordava hoje, 200 e tal anos depois, e trouxéssemos a Tomar. Ele queia para o lado com as mudanças ocorridas na cidade, a internet, as televisões, os automóveis, os edifícios, as mulheres de minissaias, enfim, tudo isto era símbolo de um mundo demoníaco que o atiraria para o chão. Mas se o levássemos à sala de audiências do tribunal de Tomar, e o puséssemos a assistir a uma audiência, ele sentava-se e assistia tranquilamente, porque lá dentro nada mudou. Na sala de audiências do tribunal, quase nada mudou desde o tempo do Marquês de Pombal até hoje. Se formos ver, a carpintaria interior do tribunal é a mesma. A cenografia é a mesma. Os atores desse drama ou dessa trama judicial são os mesmos. As vestes são as mesmas. Os discursos são praticamente os mesmos. Ora bem, a justiça tem símbolos, e a simbologia da justiça é importante para realçar o seu significado, mas sobretudo a sua utilidade social. E a justiça que temos hoje não tem utilidade nenhuma. Pelo contrário, gastam-se milhões e milhões de euros por ano, mas ela não cumpre a função para que foi criada, para que existe. Ressarcir os cidadãos feridos na sua dignidade pessoal, na sua honra, no seu património, ressarcir as empresas a tempo e horas para que elas possam realizar a sua função social, mesmo sendo empresas privadas. Não. Tudo o que tem que se prestar é vassalagem a quem estão instalados naqueles palácios. Ora, os tribunais não são palácios, são casas da justiça. E é preciso começar a mudar os próprios símbolos e a própria terminologia tradicional da justiça. Como é que podemos compreender que titulares de um poder soberano do Estado, como é o poder jurisdicional, estejam organizados em sindicatos? Quem é o patrão? Se eles podem prender o primeiro-ministro, se eles podem prender o presidente da Rebun, quem é o patrão deles? Por que é que estão organizados em sindicatos? Isto é a mais pura fraude, é a mais pura mentira que alguma vez se inventou. Porque quando lhes convém, vestem o fato macaco do proletário. E são capazes de reivindicar como se fossem explorados, agredidos. Mas quem é o patrão deles? Quem é que lhes dá ordens? A quem é que lhes dá ordens? A ninguém. E quando não lhes convém, pegam na espada de Dámaclos e cortam, decepam as cabeças que lhes apetecem. Ora bom, é preciso combater esta mentira. Ou são titulares de órgãos de soberania e portam-se como tal, ou então são proletários, são trabalhadores que obedecem a ordens e serão tratados como tal. Caso fosse eleito, conseguia reverter toda esta situação que, como sublinhou, já se arrasta há anos e anos e anos. Ou seja, parece que a nossa população... Jamais faria uma promessa dessas. Jamais diria que sim a uma pergunta dessas. Se fosse eleito primeiro-ministro, é que me vou candidatar em outubro próximo, iniciaria o processo de mudança, que possivelmente iria demorar muitos anos e, obviamente, não seria concluído por mim. Mas pela primeira vez, depois do 25 de abril em Portugal, haveria um primeiro-ministro que iria iniciar a sério, autenticamente, um processo de mudança deste país. Primeiras medidas, nós não podemos, para nos resumirmos à justiça, nós não podemos ter juízes com 26, 27 ou 28 anos de idade. Ninguém é bom juiz com essa idade. Para ser bom juiz é preciso ter experiência de vida, ter maturidade, ter um bom senso que só a experiência da vida proporciona. Por isso é que nós dizemos, não as juízes com menos de 40 anos, não as juízes que não tenham pelo menos 10 anos de experiência profissional noutras profissões. Hoje temos juízes que saem, miúdos, que saem licenciados ou diplomados pela uma universidade, fazem um exame na escola profissional e depois, ao fim de um ano, de um ano e meio, através de um exame interno dentro dessa escola profissional, saem investidos em poder soberano para toda a vida que ninguém lhes pode tirar. O que é isto? Nem na monarquia mais absoluta existia. Não pode haver funções vitalícias numa república. Por isso nós republicanos dizemos, é preciso mudar este estado de coisas. Não podemos ter juízes tão jovens, mas também não podemos ter juízes sindicalizados como se fossem proletários. Mas quando diz que não se pode ter juízes tão jovens, não haverá aqui um contrassenso. A justiça não precisa desse sangue novo para acabar então com este poder institucionalizado. A justiça precisa de pessoas que tenham maturidade, que tenham bom senso, que tenham experiência de vida, porque se eu vou julgá-lo a si, eu tenho que perceber aquilo que o senhor fez. Eu tenho que ter mais experiência, ou pelo menos uma experiência de vida igual à sua. Nós temos juízes a decidir processo de família, alguns até ainda se calhar são virgens, se calhar nem namorada tiveram. Como é que pode decidir a separação de um casal, a atribuição dos filhos, a regulação de um poder paternal? Não. E eu digo, ponho a meta nos 40 anos, porque em conversas com juristas de outros países, Estados Unidos, Dinamarca, eles dizem-me que não temos juízes com menos de 40 anos. Porque um juiz, em todas as sociedades, o juiz é sempre o mais velho. Se nós formos a um tribunal a um julgamento, 95% de um julgamento não é preciso saber direito para nada, é preciso perceber quem está a falar a verdade ou quem está a mentir. Ainda há pouco, e permita-me voltar a tomar, ainda há pouco apontou toda esta união, todo este desejo de mostrar o orgulho que é nesta altura, por estes dias, ser tomarense. Permita-me questioná-lo sobre o seguinte, quem vive em tomar, nomeadamente nos últimos 20 anos, se calhar sente que o nosso Conselho não terá apanhado o comboio do desenvolvimento. Algo aqui passou ao lado. Para quem é de fora e que ouve falar de tomar, qual é que é o impacto que esta cidade não surpreende essa dimensão de tomar. Porque muito do país está assim, o país do interior está abandonado. Porque o poder central e centralista de Lisboa abandonou o interior de Portugal. só se interessa pelos grandes centros urbanos e pela faixa do litoral, onde se concentra cada vez mais pessoas. Mas aqui também há população. Sim, mas o abandono, o Estado deixa de investir. Dão-lhe o exemplo da justiça aqui em tomar. Há tribunais, há dimensões da justiça que têm de ser realizadas fora de tomar. Os tomarenses deixaram de poder, não lhe posso dizer agora que não tenho aqui esta reorganização, mas há tomarenses que têm de percorrer dezenas e dezenas de quilômetros que têm de ter um tribunal. Até Santarém. Até Santarém, por exemplo. E se calhar há outras localidades, mas pelo menos. Por que é que não tem aqui o tribunal que resolva os seus litígios? Os litígios das populações? Porque o problema é este. Não é mais caro, nem custa muito mais à justiça ter aqui resposta a todas as solicitações que os cidadãos e as empresas possam fazer à justiça. Não é mais caro. Dá, é mais trabalho a algumas pessoas, a alguns agentes da justiça. Os magistrados estão muito melhor sentados no seu gabinete e que as pessoas percorram às vezes centenas de quilómetros, como acontece em algumas localidades, para que eles não levantem o rabo da cadeira onde estão sentados. Ora, o que eu proponho e o que o PDR propõe é justamente o contrário. É levar os magistrados a administrar a justiça nas localidades onde ocorreram os factos, os acontecimentos, que reclamam a intervenção de um tribunal. Imaginemos aqui num conselho próximo, aqui em Tubar, não é o caso, mas imaginemos um homicídio aqui em Tubar, que tivesse que ser julgado em Santarém, como acontece em muitas comarcas até aqui da região. O julgamento não produziria todas as finalidades para que existem, designadamente, os efeitos preventivos no futuro, os efeitos de dissuasão da prática de futuros crimes. devem ser julgados no local onde ocorreram, porque aí é que vão produzir todos os efeitos dissuasores. O julgamento e a sentença vai produzir todos os efeitos. Se aqui matar uma pessoa, mas o criminoso vai ser julgado a dezenas de quilómetros, as pessoas aqui nem sabem, esquecem. E até muitas vezes já foi condenado, já foi julgado, quem é que é condenado? Nem sabem. Mas se for aqui, as pessoas todas vão assistir e vão absorver a mensagem de paz, a pedagogia social que deverá estar íncita numa sentença judicial. Mas se for a dezenas de quilómetros, já não estão. Ora bem, mas quem diz isso diz a regulação de um poder paternal. Há pessoas de famílias que têm que se deslocar dezenas ou centenas de quilómetros. Há pessoas da Pampilhosa da Serra que têm que vir a Coimbra. Por exemplo, isto é absolutamente criminoso, porque onera os custos. Quem faz esta reforma são aqueles burocratas do Ministério da Justiça que mexem nos tribunais como se fossem peças de xadrez. Eles não sabem os custos que isso implica para as pessoas em transportes, em deslocações. O senhor faz uma ideia dos milhões de horas de trabalho que se perdem por ano em deslocações aos tribunais e em esperas nos tribunais? Ninguém faz essa ideia? Eu já pedi, desafiei algumas pessoas. Façam um estudo e vejam os milhões de horas de trabalho que é uma pessoa ir duas ou três vezes, percorrer às vezes centenas de quilómetros para ir a um tribunal, porque se não for é logo multado impiedosamente com multas absolutamente terroristas para ir a um tribunal para ser ouvido e vai uma, duas ou três vezes. Ora bem, isto tem um prejuízo enorme para a economia nacional, mas tem sobretudo um prejuízo enorme para a cidadania, porque as pessoas fogem da justiça. Em Portugal, a grande perversão da justiça portuguesa é que as pessoas de bem fogem da justiça. E quem se sente bem na justiça são as pessoas de maus propósitos, mal intencionadas, as pessoas que têm contas a prestar à justiça. E isto é terrível quando as pessoas de bem, as pessoas bem formadas, os bons cidadãos, fogem dos tribunais, porque ali são maltratados. E é preciso mudar este paradigma. Doa a quem doer e custa o que custar. É preciso incitar reformas profundas que vão magoar muitos privilégios, que vão ofender muitos privilégios. É preciso ter a coragem de os fazer, de fazer essas reformas. Porque enquanto continuarmos com esta moleza, com esta viscosidade que existe na vida política e nos dirigentes políticos, nós não vamos fazer as reformas que o país e a sociedade portuguesa necessitam. Como é que vê o papel que é desempenhado pelos presidentes de Câmara? Aqui na nossa região protestaram contra esta reforma do mapa judicial. Exatamente. Também esta reforma hospitalar que aqui, precisamente na zona do Médio Teres, deu muito que falar. Os presidentes de Câmara têm a liberdade que deveriam ter? Ou também são colocados aqui um pouco à margem daquilo que é decidido? E passo essa expressão porque é isso mesmo que acontece em Lisboa. Não, são confrontados com as decisões da Lisboa, com as decisões centralistas de Lisboa, cujo símbolo maior é o chamado terreiro do passe. Mas também subvertem a esse poder? Há aqui raras exceções em que defendem mesmo a população? Nós, nós, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu acho que a parte da liberdade, a grande conquista do 25 de Abril, foi o poder autárquico democrático. Porque nós temos uma tradição política em Portugal, que é a grande tradição, a velha tradição do municipalismo. Mesmo nos períodos de maior concentração do poder em Lisboa, nas cortes, no rei, no palácio real. Os municípios eram ouvidos e eram respeitados. E eram respeitados. Com a democracia, não. Em primeiro lugar, houve um período em que se utilizou o dinheiro para comprar fidelidades políticas. Não tanto, muitas vezes, em benefício das populações, mas em benefício dos próprios autarcas e dos seus familiares. O senhor não faz ideia da quantidade de autarcas que, pelo país, fora, enriqueceram no exercício de funções autárquicas. Negociando urbanizações, luteamentos, enfim, tudo aquilo que... A dada altura, há alguém que diz que um negócio que rendia mais que o tráfico de droga era o de transformação dos terrenos de propensão agrícola, de aptidão agrícola ou ecológica, para edificantes, zonas edificantes, zonas de construção, porque multiplicava logo por mil ou dois mil o valor do terreno. Percebe? Ora, bom, isto devia ter sido feito, mas com um escrutínio e com fiscalização. Não foi. Eu penso que, descontando este aspecto, que é uma realidade da nossa política local, eu penso que hoje o poder local é a grande trincheira de resistência ao centralismo de Lisboa. Os municípios. E por isso, nós no PDR adotamos uma postura igualmente municipalista. Os nossos órgãos, a estrutura organizativa do partido, tem os órgãos nacionais e depois tem os núcleos conselhios. E em cada conselho que queremos, achamos que o partido, o PDR, só estará verdadeiramente constituído no dia em que tiver um núcleo organizado em cada conselho do país. Serão as bases. Serão as bases. E, ora, bom, e é ouvindo os municípios, recuperando a velha tradição municipalista. E fazendo... nós podemos avançar, inclusive, para um projeto organizativo de base regional. Mas isso não pode ser uma imposição do poder central. Portugal, isto tem que ser o resultado do diálogo entre os vários municípios do país. Por isso que nós dizemos, um dia, quando formos discutir a regionalização de Portugal, devemos dar um prazo de um ou dois ou três anos para as assembleias municipais de todo o país discutirem entre si as fronteiras das futuras regiões. ou seja, de baixo para cima das populações, que sejam a expressão dos anseios da população e que não sejam a expressão do controleirismo central, centralista de Lisboa e do poder político. Hoje, o poder autárquico está muito mais, digamos assim, democratizado, no bom sentido da palavra, e é uma trincheira importante de resistência, não só na justiça, mas também na educação, na saúde, em vários serviços. E é preciso que continue a ser e que se reforce essa perspectiva do poder autárquico local. Nós queremos que o Estado faça investimentos nos setores públicos que gerem dinâmicas atrativas do investimento privado. Nós propomos, por exemplo, e não é caro e não custa praticamente nada, se formos entendendo, propomos um tribunal de competência genérica na sede de cada conselho em Portugal. E isto com as câmaras municipais, com os municípios, não custa. O mesmo magistrado, naquelas localidades onde há poucos processos, o mesmo magistrado pode fazer-se quatro, duas, três, quatro, cinco ou seis comarcas, despachando os processos em seis, indo lá despachar. E é o magistrado que vai atuar lá, recuperando um velho paradigma da administração da justiça, que é o juiz de fora. O juiz de fora. Porque o juiz que vem de fora é mais isento, mais equidistante, mais imparcial no julgamento das casas do que aquele que vive juntamente com as partes. E convive com as partes, às vezes, muito para além daquilo que nós próprios vemos. Por aquilo que nos tem estado a dizer, acredito então que não terá visto com bons olhos, e uma vez que cataloga os municípios, os autarcas das câmaras municipais, como aquela derradeira trincheira, acredito que não viu com bons olhos a recente reforma administrativa que nos tirou, nos, em Portugal, tirou muitas freguesias, também distanciando serviços. Também não viu com bons olhos. Não, não, não. Mas que isso não traz... Já lhe disseram qual é os benefícios que lhes trouxe? Redução de custos foi aquilo que se falou na altura. É mentira, é mentira. Isso não tem peso absolutamente nenhum. Se quisessem reduzir os custos, olha, reduzam o número de assessores do governo e poupam mais dinheiro do que aqueles que poupam o ministro. Você sabe que um chefe de gabinete de um ministro tem carro e motorista? O ministro tem o carro e não sei quantos motoristas, depois tem um carro descaracterizado que lhe é entregue para ele andar, como se fosse... como um cidadão normal. Ouça, bastava a frota automóvel reduzir, já não digo a metade, mas reduzir de um terço a frota automóvel do Estado para... Absolutamente... Mas reduzir, sobretudo, outros custos aí, duplicados em escolas, em ensinos especiais para aquele, para aquele outro, de corporações, de instituições, bastava isso para... Não, isso é demagogia, isso é mentira, isso trazia a água no bico de impor uma diminuição do número de municípios. Isso era o ensaio para... E não sei se essa ideia foi afastada ou não, porque a resistência das populações não foi tão grande como isso. Mas é mentira essa questão da redução das freguesias. Qual era o custo que... Qual foi... Já lhe disseram? Informe-se como jornalista qual foi o custo que isso... A diminuição do custo que isso representa. Nada. Nada de significativo nos milhões que o Estado malbarata todos os anos em desperdícios. E em termos de saúde e falando em desperdícios, pelo menos quem o diz, a saúde é mais do que nunca olhada como uma questão de números. Ou seja, se houver lucro, já se considera, e pelo menos aqui no Centro Hospitalar do Médio Tejo, já se considera que o trabalho estará bem feito. Mas a verdade é que dia após dia, todas as horas, há pessoas com necessidades, têm que percorrer quilómetros, e agora já se fala nesta junção de hospitais para canalizar as pessoas daqui de tomar, possivelmente até para Lisboa. Aqui no setor da saúde, o PDR tem propostas concretas? Olha, a primeira grande proposta que fazemos é restituir o Serviço Nacional de Saúde aos portugueses. É dos portugueses. O Estado tem que garantir condições básicas de saúde a todos os portugueses, a todos os portugueses, independentemente da sua condição social. E isto é um imperativo do Estado, porque a saúde é um bem que tem uma dimensão pessoal, mas tem uma dimensão pública enorme, uma dimensão social também enorme. Depois, o Estado pode contratar com privados, mas em termos de não onerar a saúde do cidadão. Este governo, mas outros governos anteriores, do próprio Partido Socialista, vinham a transformar a saúde num excelente negócio privado. Houve empresários que saíram, por exemplo, do ramo da construção naval e dedicar-se à saúde, porque a saúde passou a ser um bom negócio em Portugal. E eu digo não. Nós, no PDR, dizemos não. A saúde não pode ser um negócio. A saúde não pode dar lucro a empresas privadas. A saúde é um serviço público que o Estado tem que garantir a todos. No linear. Agora, e a saúde não dá lucro, porque as pessoas não podem pagar os cuidados de saúde, como quem compra um par de sapatos, como quem compra um fato, como quem compra um automóvel, como quem paga umas férias. Não. A saúde é uma necessidade social e individual que deve ser garantida. E o Estado tem que a garantir. Ora bem, custa dinheiro ao Estado. E o Estado tem que arranjar dinheiro no outro lado. Não só nos impostos, mas também noutras atividades que o Estado tinha, que eram lucrativas. Por que é que o Estado vendeu o CTT a privados? Porque o CTT dá um lucro. Então por que é que o Estado não fica com o lucro? Porque entende que o lucro deve ser para os privados. E fica só com o que dá prejuízo. Porque isto está pago. E vai onerando o pagamento dos serviços públicos que o Estado presta, unicamente com impostos. O absurdo desta visão neoliberal, absolutamente destruidora da dimensão social de um Estado moderno, está, por exemplo, na CP. Há linhas na CP que dão prejuízo. São aquelas que têm maior densidade de interesse social. Transporte de mercadorias, os transportes entre grandes cidades. Mas há outras linhas que dão lucro, e lucros enormes, que são aquelas suburbanas que de alguns dos grandes centros populacionais do país, que dão lucro pela quantidade enorme de pessoas, apesar de o preço dos bilhetes ser baixos, a quantidade de pessoas é tão grande que elas dão lucro. Pois o que é que se prepara este governo para fazer? Privatizar as linhas que dão lucro. Para quê? Para que os portugueses paguem só com os seus impostos as linhas que dão prejuízo. Tudo isto foi feito ao longo destas dezenas de anos pelo PS e pelo PSD. PS e PSD. PS e PSD. Eu digo basta. É preciso os portugueses abrir os olhos e dizer chega. Chega. O Estado tem o direito de ter setores lucrativos na economia, como tinha a PT, como tinha a EDP, como tinha o CTT, como tinha a Galp, como tinha inúmeras outras empresas, que só porque davam lucro as vendeu. E mesmo aquelas que têm setores que nos dão lucro, nos dão prejuízo, querem vender os que dão lucro. Ou seja, vende as galinhas que põem ovos de ouro. Vende a galinha que põe ovos de ouro. Para que depois o custo seja pago só com os impostos. E por isso nós hoje estamos esmagados com impostos. E cada vez vai ser pior. Porque já vimos que o Partido Socialista não vai alterar a política fiscal. Pelo contrário, vai-se aproveitar dela. Nunca houve baixas de impostos. Em Portugal tem havido sempre aumentos. E justamente porque o Estado, os governos têm alienado para as suas clientelas e os setores lucrativos da economia pública, da economia do Estado. Venderam as empresas todas ao desbarato, com grandes comissões, em alguns casos, para os ministros e os governantes que decidiram essas vendas, com bons empregos para as clientelas desse governo. Vejam o que aconteceu com a EDP. A EDP hoje está ao serviço do povo chinês. Era uma empresa que estava ao serviço do povo português e que dava milhões de euros de lucro por ano. O lucro da EDP hoje está a servir o povo chinês porque os governantes que elegemos, que o povo português elegeu, traíam o povo português e vendeu essa empresa ao Estado chinês. Ao Estado chinês. E quem diz a EDP, diz a Gal, porque está entregue a privados, diz as outras todas. Ora, bom, o que eu digo é preciso acabar com isso. E digo uma coisa mais ainda. E para isto penso, que ouçam com muita atenção, que é assim, assim como as nacionalizações não foram irreversíveis, as privatizações, ou pelo menos algumas delas, também o não serão. Há algumas privatizações que estão a ser feitas, que foram feitas pelo PS e pelo PSD, e que eu digo que poderão voltar ao Estado. No exercício do poder soberano que qualquer Estado tem. Mas compreendo que a população parte dela, porque, segundo nos fomos apercebendo durante os últimos anos, já há aqui quase uma barricada a dividir privados e função pública. compreende que alguns portugueses gostassem de ver alguns serviços públicos que dizem que não funciona bem privatizados. Por exemplo, é o caso dos hospitais, porque se calhar uma pessoa sente-se mais acompanhada num hospital privado do que aquele caos que encontramos nos hospitais públicos. Isto é uma mistificação. Isto é uma mistificação. Porque o que se usou durante muito tempo foi degradar os serviços públicos, degradar as empresas públicas E obrigar as pessoas a ter essa opinião. Mais baratas. Porque é assim, se o serviço público funciona mal, vai ser mais caro no privado. Porque o senhor no privado, quando vai utilizar um serviço público, vai não só pagar esse serviço, mas também dar lucro ao privado que o gere. E no Estado só paga o serviço, se ele estiver no Estado. Se ele for gerido pelo Estado, não tem que dar lucro ao Estado. Ou se der lucro ao Estado, e isso significa que vamos poupar nos impostos que nos são cobrados, porque esse lucro vai ser usado noutro serviço público. Agora, quando temos que pagar não só o funcionamento do serviço, mas dar lucro também aos privados, isso é o pior que pode acontecer a um serviço público, como a saúde. Não quer dizer que os privados não possam ter as suas clínicas, ter os seus serviços de saúde, que o tenham, porque há pessoas que têm capacidade económica para pagar isso tudo. Agora, o Estado deve garantir a todos uma base mínima, de qualidade mínima, de saúde a todos os portugueses. Como deve garantir na educação, no ensino. Há pessoas que preferem pagar dois ou três mil euros por mês num colégio para os seus filhos. Têm possibilidades fáceis, o Estado não pode impedir isso. Agora, o Estado deve garantir um ensino público de qualidade a todos os portugueses, a todas as crianças, adolescentes e jovens de Portugal. E isto é que temos que redignificar o Estado e redignificar a função pública, os serviços públicos e, sobretudo, aqueles que servem o Estado, os funcionários públicos. Porque nós hoje tem-se vindo a proliferar uma cultura antifuncionária pública. Não digo que não hajam funcionários maus, há em todo o sítio. Como também há nos privados, certamente. Há nos privados em todo o sítio. Mas agora, é preciso que haja respeito por aqueles. que exercem a função pública. Porque a função pública é um serviço a todos nós. É um serviço a todos nós. E eles próprios também devem exercer a função pública, as suas funções públicas, com brilho, em vez da vaidade. Em vez da jactância com que se exibem poderes ou prerrogativas públicas. Ter brilho na função, na nobreza da função, de servir a causa coletiva, a causa social, a causa do povo português e do Estado português. E, portanto, há muita coisa a mudar em Portugal. Mas a mudança deve começar pelos próprios governantes, pelo próprio governo, pelos próprios governos. E se continuarmos neste rame-rame, nesta viscosidade política, que lembra o final do século XIX, entre o Partido Regenerador e o Partido Progressista. É a mesma coisa. É como diziam os grandes, só mudam as moscas. Só mudam as moscas. Estamos no pior exemplo do que era a velha América Latina, entre os azuis e os rosas, entre os azuis e os amarelos, entre o colorado e o liberal, entre partidos como o Partido no México, o Partido Revolucionário e Institucional. Quer dizer, estamos aqui... Quer dizer, a alternativa... Será que a alternativa só pode ser entre PS e PSD? Será que a alternativa só pode ser entre o partido do doutor António Costa, do doutor Almeida Santos, do doutor José Sócrates, do doutor Armando Vara, do doutor Jorge Coelho, do doutor Pina Moura e o partido do doutor Passos Coelho, do professor Cavaco Silva, do doutor Dias Loureiro, do doutor Duarte Lima, do doutor Oliveira e Costa? Será que a alternativa só pode ser entre o partido da Emaudio e o partido do BPN? Por amor de Deus! Ficamos então com essas questões em aberto. E o povo português tem o poder de mudar. E em outubro próximo vai ter a possibilidade de o fazer porque vai aparecer uma alternativa nova, vai aparecer uma alternativa não ao PS ou ao PSD, mas aos dois. E dizendo, remetam estes dois partidos para o caixote do lixo da história que era onde eles já deviam estar há décadas. Permita-me agora centrar a nossa conversa no Partido Democrático Republicano. Há muitos movimentos independentes, um pouco por todo o país. Porquê a criação de um partido e não de um movimento chamado independente? Porque justamente os movimentos não têm capacidade de intervenção política. Ou melhor, têm uma capacidade de intervenção política muito limitada à escala local. E o grande problema deste país requer soluções nacionais e requer sobretudo soluções ao nível do poder legislativo. Ou seja, ao nível da Assembleia da República e do governo. Nós hoje temos uma Assembleia da República dominada pelos partidos políticos. Um deputado, quando anda em campanha eleitoral, percorre o país, ou pelo menos certas zonas de país, a prometer tudo e o seu contrário. Mas uma vez eleito, não tem nenhum compromisso nem nenhum respeito pela vontade de quem o eligeu. Ele só tem compromissos com a direção do partido que o escolheu como candidato. Porque senão, nas próximas eleições, ele não volta a ser candidato. Porque só os partidos podem apresentar candidaturas. Um cidadão individual que queira dar o seu contributo à República, à causa pública, não o pode fazer. Tem que pedir autorização através da direção de um partido. Tem que se submeter aos ditames de um diretório partidário. E isso tem efeitos nefastos para a democracia. Isso é impeditivo de quem quiser contribuir para a nossa democracia. Claro, tem que se inscrever no partido ou então fundar um partido novo. Foi o que eu fiz. Eu e outras pessoas achámos que devíamos fundar um partido novo. Um partido diferente. Um partido que reúne as duas grandes características da nossa democracia. A República e a democracia. A ideia republicana. Aquilo que os conservadores britânicos designaram nos anos 80 com a Margaret Thatcher o back to basics. Ou seja, voltar aos valores matriciais da República. Os valores da liberdade. Os valores da justiça. Os valores da solidariedade. É preciso reintroduzir estes valores hoje na vida pública. O senhor vê um parlamento dividido em quatro ou cinco partidos. E vê que os deputados levantam-se e sentam-se em blocos diferentes. Como se não houvesse diferença nenhuma entre eles. E alguns deles depois até vêm dizer que votaram contra a sua consciência por disciplina partidária. Ou seja, anularam a sua consciência diante dos dictates dos diretórios partidários. Porquê? Porque senão nas próximas eleições não voltam a ser candidatos e não voltam a ser deputados. E nós vemos ali na Assembleia aquele espetáculo degradante. Que é as pessoas obedecem às ordens do diretório do partido da direção do partido e não respeitam os interesses dos eleitores. E depois fazem aqueles exercícios primários que é o insulto mais primário à inteligência dos portugueses que é aquilo que fazem contra os portugueses dizer que é bem dos portugueses. Porque transformam o interesse do partido num interesse dos portugueses. É mentira. É falso. E por isso nós propomos uma forma diferente de reforma política profunda. Fazer com que a Assembleia da República seja eleita através de dois grandes métodos distintos. Primeiro método. O método que hoje existe. O método representativo proporcional através de listas apresentadas pelos partidos políticos. Os partidos políticos têm muitos defeitos como eu os tenho vindo a dizer mas também não há democracia sem partidos políticos. E agora não podem eles próprios manipulizar toda a vida política nomeadamente o parlamento o parlamentarismo o nosso parlamento. É preciso que metade dos deputados seja eleito como agora é em listas partidárias apresentadas pelos partidos através até de um círculo único nacional com representação representatividade geográfica mas de um círculo único nacional como acontece para o parlamento europeu mas a outra metade seja eleita através de um método maioritário em 115 círculos uninominais em que só é eleito um deputado e esse deputado pode e a esse círculo pode candidatar-se qualquer cidadão esteja ou não inscrito num partido político. E aí sim eu posso não preciso fundar um partido eu posso intervir individualmente é o IVAR e essas e porquê que os partidos não fazem isso? Porque lhes tiraria a principal fonte de poder da sua dictadura da partidocracia que é justamente o monopólio da atividade política hoje só se pode ser deputado se aqueles que os partidos quiserem que sejam. Então não está aqui em causa nenhuma eleição porque eu acredito que as pessoas quando votam pretendem essencialmente escolher o rosto ou o segundo rosto mas os partidos escolhem 10, 15, 20 elementos pode-se considerar estas pessoas como eleitas quando aparecem escondidas digamos assim? Sim o senhor se olha para a Assembleia da República se lhe perguntarem o senhor é jornalista é um homem da comunicação se souber nomes de 10 deputados ou 20 já sabe muito porque são 230 os outros que lá estão a fazer o quê? Levantar e sentar quando lhe mandam votar de acordo com as diretivas que recebem dos partidos mais nada é isto ora bom isto degrada a nossa democracia porque eu digo-lhe um parlamento que tivesse estas duas fontes de legitimidade democrática era um parlamento que tinha uma nova vitalidade equilibrado mais equilibrado mas tinha uma nova vitalidade porque eram não só os partidos e a sua dinâmica concorrencial entre eles mas era também depois as dinâmicas locais eu vejo no parlamento europeu discussões às vezes enormes e levanta-se lá um deputado e diz eu não voto isso no grupo político porque o meu compromisso com o meu eleitorado é este nós temos lá deputados concorreram autonomamente sozinhos em listas para o parlamento europeu em Portugal eu tive que me inscrever num partido inscrever não mas tive que ir pedir a um partido numa lista partidária porque senão não podia ser deputado ao parlamento europeu porquê? e quando nós hoje vemos que muitos dos melhores cidadãos até lhe digo mais os melhores cidadãos de Portugal afastaram-se dos partidos hoje as pessoas mais qualificadas hoje afastaram-se e nós só olharmos a qualidade do parlamento há 20 ou 30 ou 40 anos a qualidade da Assembleia Constituinte a qualidade média da Assembleia da República nas suas primeiras e hoje hoje que relação temos não temos deputados a mais temos medíocres a mais na Assembleia da República carreiristas a mais pessoas só lá estão para servir o partido porque é do partido que lhes vem o lugar que lá tem e as prerrogativas que tem ora bom é preciso abrir a democracia à cidadania em Portugal a cidadania foi amputada da democracia portuguesa e não há democracia sem cidadania sem que os cidadãos possam autonomamente individualmente dar o seu contributo chegar à ágora e dizer o que pensam chegar ao parlamento poderem chegar ao parlamento autonomamente não digo que sejam todas as eleições porque o sistema maioritário também tem defeitos sobretudo na justiça eleitoral mas tem virtudes que responsabilizam os eleitos perante a fonte de legitimidade genuína que são os eleitores e isto nós temos que o fazer temos que introduzir isto seja já a partir começar a discutir isto já a partir das próximas eleições se o povo português der responsabilidades políticas ao PDR ou mais cedo ou mais tarde mas vai ter que ser feita esta reforma uma outra reforma que era necessária e que é uma reforma típica que é reconduzir o parlamentarismo bicamarário duas câmaras parlamentares não é preciso aumentar o número de deputados o mesmo número pode ser repartido por duas câmaras uma Assembleia da República e um Senado eleito em contraciclo ou seja nós temos a Assembleia da República eleita em 2015 2019 2023 teríamos o Senado eleito em 2017 2021 2020 eleito em contraciclo e qual era a principal função de um Senado era também uma Câmara parlamentar mas que iria moderar os excessos das maiorias que se geram das maiorias parlamentares que se geram em determinados ciclos eleitorais e sobretudo suprir muitos dos seus vícios nós na Inglaterra temos isso há séculos a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordas nos outros países temos o Congresso temos o Parlamento e temos o Senado os Senados ora bom isto é importantíssimo para que muitas vezes as maiorias não se transformem em ditaduras da maioria que esmagam as minorias que fazem o que querem e pior do que isso temos hoje poderes políticos de natureza eminentemente política atribuídos a tribunais o Tribunal Constitucional o Tribunal Constitucional pode hoje fazer a fiscalização preventiva da constitucionalidade de determinadas leis pode dizer esta lei não está conforme pergunto-lhe porque é que 13 pessoas nomeadas por dois partidos podem vetar leis da Assembleia da República nós está aquela questão de independência que falávamos ainda há pouco isto são poderes um tribunal fiscaliza a constitucionalidade das leis quando essa constitucionalidade essa pretensa inconstitucionalidade lhe é suscitada num processo na fiscalização concreta não na fiscalização abstrata isso a fiscalização abstrata é de uma segunda Câmara Parlamentar a Câmara dos Lordes o Senado americano o Presidente da República faz uma coisa o Presidente da República o Senado pode vetar e dizer não, não está conforme isto é correto porque é político isto é um poder político e não podemos ter tribunais a exercer poderes políticos como não podemos ter órgãos políticos a exercer poderes judiciais separação de poderes isto é a base da República é a base da modernidade no exercício da ação política da ação política e portanto estas reformas são absolutamente necessárias o que é que isto significa? significa a perda de poder dos partidos diminuição da partidocracia a transformação da ditadura dos partidos numa democracia política genuína que os partidos não querem porque hoje eu escolho a direção e o meu partido é que escolhe quem são os candidatos quem não são em que lugar vão em que lugar não vão e ninguém bom é preciso que o mérito venha ao de cima e não a subserviência e não o carreirismo então diga-me uma coisa temos o PDR a querer ser ser um exemplo em todos os partidos em todas as entidades e associações há boas e más pessoas há honestos e desonestos com bom senso e sem bom senso o PDR estará imune a quem se quiser aproveitar do partido para chegar também mais acima não nós temos pessoas que entraram para o partido com objetivos pessoais e egoístas mas estamos a combater isto dentro do partido temos estado a combater e tem sido custoso sobretudo para mim podíamos estar a travar outros combates mas não estamos a a pôr as coisas a funcionar internamente também internamente estão a combater claramente claramente e eu tenho dito e digo aqui outra vez se alguém entrou no PDR para benefícios pessoais saia enquanto é tempo porque senão vai acabar o expulso e pelo menos enquanto eu for presidente do partido vai porque eu não fundei o partido para isso nós fundamos o partido aos 63 tinha eu 63 eu nunca fiz política eu podia tranquilamente tenho uma reforma vou-me reformar agora com 4 mil e tal euros por mês que fiz a reforma ao longo da minha vida contributiva ao longo da minha vida de trabalho podia estar tranquilamente continuar a trabalhar a fazer a minha advocacia mas não abdico de tudo e sobretudo abdico da minha família do convívio com a minha família para me dedicar a esta causa coletiva não é para benefício pessoal e aqueles que pensam que vão tirar benefícios pessoais desenganem-se porque vão ter a minha oposição feroz como já começamos a partir loixa dentro do partido e vamos continuar é servir os portugueses e perguntam-lhes então porquê meu caro a história nos julgará e a história nos dará o prémio se nós o merecermos é a história não é dinheiro para o bolso nem emprego para os familiares que estamos à procura a minha filha emigrou tal como emigraram os meus pais comigo ao colo há 60 e tal e o que é dramático é que a minha filha emigrou pelas mesmas razões com que os seus avós o fizeram em 1951 pelas mesmas razões porque aqui não há futuro para ela porque aqui não havia futuro para os meus pais e eu quero eu sei que já não vou trazer a minha filha para cá mas quero evitar que outros vão para fora os filhos de outros vão para fora e vamos trabalhar para isso quem pensa que no PDR vai utilizar o partido ou se vai beneficiar do partido pessoalmente está enganado porque eu opor-me e com todas as minhas forças a isso não sei se ganharei ou perderei se perder saio e digo porque saio porque nós nossa motivação é genuinamente republicana nós somos republicanos isto não é uma família real ou uma família das monarquias em que o Estado está ao serviço da família real e do título do rei e da família do rei não nós somos republicanos genuinamente republicanos e isto as pessoas têm que meter na cabeça há mais o perigo das pessoas se tentarem aproveitar daquilo que o PDR puder fazer ou se tentarem aproveitar da imagem do seu presidente eu não sei enfim custa-me fazer julgamentos dessa natureza porque envolvem uma grande densidade subjetiva e sobretudo envolvem também uma componente de processos de intenção que eu não quero fazer a ninguém eu quero acreditar que a esmagadora maioria das pessoas que está neste partido está ao serviço de Portugal ao serviço dos portugueses já vi sinais de que alguns não estão já vi sinais claros que alguns não estão e estamos a tratar desses casos e vamos tratar deles com firmeza com serenidade com justiça mas vamos tratar deles o futuro iremos ver mas estaremos atentos a garantia que eu dou aos portugueses é que não vamos praticar aquilo que eu tenho andado a combater nos outros há décadas não poderão acusar-nos de muita coisa não de cairmos no mesmo situações que temos condenado que temos atacado e criticado nos outros e isso aí vamos lutar com todas as forças para que não aconteja é evidente é óbvio que isto tem uma dimensão de futuro que é difícil de dar garantias a 100% a única garantia que eu dou é que combaterei com a mesma força e com a mesma coragem os desvios internos como tenho combatido os desvios estados os outros quando estão no poder isso falo aí sempre e se vir que não posso saio e se vir que não posso saio sairei mesmo abrindo ou deixando lugar a quem julga que está a aproveitar-se os portugueses que escolham os portugueses que escolham se eu tiver forças para impedir isso impeço se não tiver força saio e acabou para mim a política acaba aí nesse momento a adesão que o PDR está a ter desde a sua fundação está a correr de acordo com as suas expectativas está e tem suplantado as expectativas a adesão das pessoas o contato com as pessoas o que não está a correr de acordo com as minhas expectativas é a forma como a comunicação social tem boicotado o PDR a mim próprio tem silenciado as nossas iniciativas quando me fazem uma entrevista é só com perguntas sobre assuntos laterais eu gostava e tenho esse direito como cidadão que as televisões e as rádios nacionais e os jornais nacionais me fizessem a mim as mesmas perguntas que fazem ao doutor António Costa que eu pudesse exprimir aos portugueses as mesmas propostas propostas que temos em alternativas às do Partido Socialista às do PSD às do CDS às do PCP mas não a mim é só atacar é só mentiras ou então silêncio o manto do silêncio percebe e isto é lembra os piores tempos da nossa história os tempos da ditadura era assim que o ditador Salazar atuava no seu tempo a comunicação social enaltecia os do regime e anatematizava estigmatizava a oposição ou com o silêncio ou com calúnias ou com insultos ou muitas vezes com a própria repressão hoje temos algumas televisões que promovem mais fazem mais propaganda ao senhor António Costa ou ao senhor Passos Coelho do que a DRTP fazia nos anos 60 a Salazar e depois mais tarde a Marcelo Caetano exatamente a mesma coisa e quem realmente se opõe a ele são silenciados muito bem há sempre quem se deixe manipular estamos a falar de pessoas que na altura na altura de expressar o seu sentido de voto eu acredito que as pessoas e agora é uma questão que eu lhe coloco como é óbvio os jovens quem está a iniciar a sua vida ativa a poder escolher qual o sentido de voto que quer dar acredita que os jovens seguem esses ditos partidos por aquilo que ouvem e não ouvem na televisão ou seguem as pessoas eu penso que os jovens estão cada vez mais afastados da política e só estão na política os carreiristas aqueles que começam aos 14, 15 anos logo a ter os benefícios e as mordomias da política e o cidadão comum o jovem cidadão comum só dá o seu contributo pelo voto estão afastados e era preciso eu penso que a democracia é mais do que votar periodicamente é estar muito atento é participar por múltiplas formas e sobretudo vigiar bem a forma como os vários poderes são exercidos pelos eleitos mas eu penso que o povo português desacreditou completamente da democracia ou melhor dos políticos e consequentemente começa a desacreditar também da própria democracia o que é grave porque a democracia não é isto isto é a partidocracia isto que temos tido em Portugal não é uma verdadeira democracia é a partidocracia é a ditadura dos partidos e das suas clientelas e dos seus digamos assim dos seus servidores dos servidores dos partidos e portanto a mudança que se exige passa pela uma nova consciência dos que os cidadãos têm da democracia e da vida política e eles podem fazer essa mudança pelo voto firmemente serenamente discretamente mas podem-na fazer não continuando a votar naqueles que estão no poder há 40 anos hora um hora outro hora um hora outro como estiveram no final do século XIX como estiveram em países isto não é democracia o povo está afastado o povo não é respeitado a vontade popular não é respeitada veja eu dou-lhe um episódio eu candidatei-me ao parlamento europeu como não podia fazer lindifilo num partido que o máximo de votos que tinha tido foi 0,6% o partido elegeu dois deputados ou melhor eu elegi dois deputados com as pessoas que votaram em mim porque nunca votaram no partido agora até me queriam tirar o mandato porque eu fundei o partido o facto de me ter candidatado as pessoas votaram em mim não votaram no partido porque o partido nunca teve esses votos e quando foi na Madeira até já perdeu o deputado que tinha na Madeira até já tem menos votação do que a que tinha mas querem andaram aí andam ainda tentar tirar o meu mandato o mandato que o povo me deu para o parlamento europeu o povo português me deu para o parlamento os partidos da Assembleia da República querem me tirar porque se sentem ameaçados esta é uma voz perturbadora da paz podre que eles instauraram em Portugal sabe e isto tem como consequência mais negativa a doença de um dos valores supremos da democracia que é a liberdade hoje não há verdadeira liberdade em Portugal porque há muito medo há muito medo em falar eu conheci pessoas que antes do 25 de Abril falavam e pagavam o preço que essa ousadia impunha muitas vezes eram presos eram espancados pela polícia alguns até eram mortos e hoje há pessoas que não pagam o preço de serem livres porque o preço às vezes é o pão dos filhos é o emprego é a carreira profissional é o doutoramento é a progressão na carreira e ficam calados e isto é uma castração terrível da democracia é uma mutilação da democracia é a redução da democracia ao silêncio e lembra um pouco aquilo que acontecia no Império Romano que era quando as religiões a Pax Romana as religiões chegavam e proclamavam a Pax Romana e alguns senadores mais lucidos diziam esta frase latina que se aplica hoje à realidade Ubi silêncio o Ubi silêncio Pax em fácil silêncio impone onde dizem que fizeram a paz impuseram o silêncio esta é que é e aqui hoje muita gente vive a democracia em silêncio pratica a liberdade em silêncio eu agora faço-lhe esta e isto faço-lhe esta questão nós não temos hoje em Portugal uma verdadeira democracia nós hoje em Portugal não temos uma verdadeira democracia porque a democracia é o debate público aberto e há pessoas que têm medo de falar em Portugal o medo hoje está instaurado e não é só pessoas individualmente é também jornalistas já há tempos falava com um jornalista há dois anos falava com um jornalista e critiquei por ele estar muito acomodado sabe qual foi a resposta que ele me deu? tenho 50 não vou dizer 50 e tal anos já há 22 grupos estou no último só há 3 grupos económicos em Portugal se eu sou despedido destes já não tenho para onde ir até à reforma há 3 grupos praticamente 3 grupos de comunicação social em Portugal que dominam a comunicação social em Portugal e isto 3 parece que estão Costa e Passos Coelho Costa e Passos é o partido regenerador e o partido progressista é assim não há alternativa há é preciso criar e romper esses muros derrubar esses muros do oportunismo é preciso esse massacre que as televisões portuguesas fazem a impor aos portugueses a mediocridade política reinante os líderes que estão lá escolhidos pelas clientelas o senhor vê que grande parte das clientelas dos dois grandes partidos são as mesmas as mesmas o BES tanto era PS como PSD as grandes empresas investem nos dois são esses dois partidos que lhes dão os negócios com que elas vão continuar a enriquecer da forma a obter lucros astronómicos em Portugal e depois temos a corrupção e o grande mal da corrupção nem é o prejuízo que causa ao Estado é o prejuízo que causa à sociedade e à economia em geral porque num país onde a corrupção atinge tais proporções como em Portugal as melhores empresas as empresas que mais prosperam não são as melhores não são as que produzem mais as que produzem com melhor qualidade e as que produzem mais barato são as que pagam maiores comissões aos decisores políticos essas são as que mais prosperam isto subverde as leis do mercado as regras do mercado e temos que a corrupção combate-se sobretudo com medidas políticas se os tribunais são subsidiários é sobretudo medidas políticas concreto nunca vai acabar a corrupção a corrupção existe nos países mais avançados na Suécia na Noruega na Dinamarca existe mas está reduzida a níveis absolutamente larvados aqui em Portugal não tem dimensões absolutamente a tal ponto que o vice-presidente do Banco Mundial dizia há uns anos aqui em Portugal que se não fosse a corrupção Portugal poderia ter um índice de desenvolvimento semelhante ao da Finlândia se não fosse a corrupção esta corrupção é terceiro mundista é quase como em África é muito próxima da América Latina nunca houve medidas políticas de fundo porquê? porque os partidos são os principais beneficiários porque os dirigentes do partido é que lucram com isso com as comissões que recebem vejam o exemplo e que é o conto no Parlamento Europeu aos deputados de outros países da mesma forma que eu vou contar aqui há cerca de 10 anos os dois países mais pobres da União Europeia compraram armamento sofisticado topo de gama dois submarinos cada um topo de gama por milhares de milhões de euros falou-se que havia luvas que havia-se que houve subornos que houve coisa nunca se apurou nada os alemães foram investigar que foi o país a quem compraram foram investigar e descobriram rapidamente que a empresa que vendeu os submarinos pagou 60 milhões de euros de subornos aos decisores de ambos os países Portugal e a Grécia 30 milhões à Grécia e 30 milhões a Portugal os gregos foram investigar perante aquela decisão dos tribunais alemães que rapidamente acusaram julgaram e condenaram os administradores da Ferroestal que foi a empresa que vendeu os submarinos o consórcio que vendeu os submarinos a Portugal e à Grécia os gregos foram investigar e rapidamente descobriram que o seu primeiro-ministro tinha tido responsabilidades gravíssimas embora não de natureza criminal mas responsabilidade mas que o primeiro em que o ministro da defesa tinha tido responsabilidades gravíssimas e julgaram e condenaram o ministro da defesa grego que comprou os submarinos a 25 anos de cadeia e em Portugal o que era primeiro-ministro foi para presidente da União Europeia o que era ministro da defesa é hoje vice-primeiro-ministro e andai a dar-nos lições de moral praticamente todos os dias nas televisões não houve os alemães foram condenados porque pagaram 30 milhões de euros aos portugueses de subornos a justiça portuguesa nunca descobriu quem os recebeu isto é um incentivo à corrupção isto é não é uma falha tanto da justiça é uma falha do sistema político é uma falha porque todos os outros partidos se calam porque hoje recebeste tu amanhã recebi ontem recebi eu e amanhã quero voltar a ser eu a receber a falar dessa maneira e tudo aquilo que nós já vamos tendo conhecimento isto afasta as pessoas da política compreende isso claro que afasta as pessoas da política as pessoas não têm confiança nos políticos nos dirigentes políticos porque é assim entram na política passado uns anos sai o seu património multiplicou e vai ver o ordenado o rendimento o que é isto não dá para ter isto em vez de fundar o PDR nunca lhe passou pela cabeça ou nunca foi abordado no sentido de dar a cara por outro partido nunca foi seduzido a esse ponto foi várias vezes convidado mas para quê? e lá dentro não se sentia com força para mudar alguma coisa? mudar lá dentro as pessoas que o tentaram fazer foram esmagadas trituradas por aquelas máquinas ou se cria um partido novo com uma filosofia nova com um projeto novo e sobretudo uma forma interna de vigilância ou se entrar nos outros esses esmagados eu fui convidado por outros partidos eu se fosse por carreirismo político tinha sido candidato praticamente escolhia o partido para onde quis ir para onde queria ir fui convidado por partidos destes dois partidos não não recusei fui candidatei por um partido de 0,6% e criei do nada um partido novo ou mudamos ou não mudamos eu acredito que é possível mudar o país e por isso vou travar esta guerra vou declarei esta guerra e vou travá-la se ou consigo ou não se não conseguir paciência o país há de mudar o que é que aprendam no parlamento europeu? olha o que lhe há de bom de melhor e de pior na política o que há de melhor é o respeito pela vontade dos eleitores e temos lá deputados de vários pontos da Europa que dizem nada senhora eu candidatei-me com este programa com este projeto que apresentei aos meus eleitores é isto que eu aqui defendo é isto que eu aqui vou defender é isto que eu aqui defendo ou então o carreirismo a utilização o serviço a agradar ao partido favorecer o partido e cumprir as ordens do partido ou do grupo económico ou do grupo político a que se pretende e depois há outra coisa há deputados que atuam por interesses económicos ao serviço de grupos económicos claramente claramente esses veem-se claramente e alguns até recebiam por isso quando eu entrei pouco antes de eu entrar no fim da outra legislatura houve um ou dois deputados que foram expulsos saíram porque tinham recebido dinheiro de empresas para defender determinados projetos bom isto é o pior que há na política mas tem o melhor que é o respeito e é a assunção de compromissos reais com os eleitores e depois há outra coisa que de facto é a qualidade técnica e a honestidade intelectual de alguns deputados e aí eu quero destacar os ingleses os ingleses quando intervêm vale a pena ouvi-los concordamos ou não concordamos com eles e eu muitas vezes discordo do IU Kipri e dos conservadores mas são de uma qualidade preparam os dossiers estudam-nos e apresentam-nos com coerência e com uma qualidade que surpreende o amadorismo e a improvisação que outros infelizmente não deixam estão permanentemente a fazer eu às vezes estou no parlamento no plenário estou no plenário de um parlamento de 751 deputados está às vezes lá com 18, 19, 20 deputados eu às vezes lá estou para ouvir alguns deputados de ingleses ou de outros países de indamaqueres mas sobretudo ingleses porque são de um rigor e de uma qualidade técnica absolutamente têm séculos de vida parlamentar séculos de política atrás dele e isto é é das poucas coisas gratificantes que eu tenho tido no parlamento europeu poder ouvir bons políticos e sobretudo políticos honestos os ingleses são de uma honestidade intelectual espantosa e isto para mim tem sido muito gratificante constatá-lo e comprová-lo falemos de outubro falemos das eleições o que é que já seria um bom resultado acredito que entre para ganhar mas há valores e valores que possam ser atingidos uma frase feita que a trago sempre preparada para essas perguntas nós submeteremos submeternos ambos com humildade republicana ao veredicto democrático do povo português somos democratas e somos republicanos por isso o povo português preferirá o seu veredicto e nós aceitá-lo e depois deixe-me citar um grande pensador da contemporaneidade que é esta prognósticos só no fim do jogo que é a forma correta de é uma frase que serve resposta a quase tudo futurismo posso lhe dar outra futurismo para mim só mesmo o do Almada Negreiros do Fernando Pessoa e o do Mário Sá Carneiro todo o futurismo está no Orfeu não está eu não faço futurismo em política vamos trabalhar vamos apresentar as nossas propostas estamos a ultimar o nosso programa vamos apresentá-lo ao eleitorado português não vamos ter a mesma oportunidade de o expor como têm os outros já vimos que a comunicação social não é imparcial e não é pluralista não respeita ao pluralismo em Portugal mas vamos mesmo assim tentar fazer chegar a nossa mensagem ao povo português para que ele possa escolher na posse de todas as opções que lhe são oferecidas e não com uma opção bipolar entre dois blocos ou entre dois partidos como a comunicação social está a tentar fazer só existe PS e PSD e eu quero dizer aos portugueses que existe mais mundo para além da linha do horizonte que a comunicação social transmite nós somos uma alternativa a este modelo a estes dois partidos ao modelo e ao sistema que o PS e o PSD engendraram na vida política portuguesa e curiosamente mesmo alguns partidos da oposição o não são porque estão dentro do sistema beneficiam de tudo o que o sistema tem de mal e fazem uma oposição formal meramente formal cuja única consequência é tentar legitimar o sistema decadente corrupto que existe em Portugal tentar legitimá-lo perante os eleitores nós contestámos-lo no seu conjunto na sua globalidade ainda há pouco falou dessa necessidade de fomentar de criar as ditas bases por todo o país pelos diversos distritos pelos diversos conselhos no que diz respeito ao distrito de Santarém haverá alguém que salte para a primeira fila digamos assim como cabeça de lista? Sim, nós vamos ter um cabeça de lista no círculo de Santarém não lhe posso dizer qual porque ainda não está escolhido ainda não está mas estamos as opções não faltam se calhar era a melhor forma de fazer esta questão nós não temos não cultivamos o vedatismo não cultivamos o vedatismo o cabeça de lista será uma pessoa que reúna as virtudes republicanas que nós achamos essenciais imprescindíveis para levar a nossa a nossa mensagem agora deixe-me dizer nós não temos na estrutura organizativa do partido órgãos distritais nem regionais órgãos conselhios e órgãos nacionais poderá haver no futuro órgãos distritais ou órgãos regionais mas isso há de ser os núcleos conselhios a escolhê-lo será uma emergência dos núcleos conselhios e não nunca uma imposição da direção nacional o partido é sobretudo as suas bases é sobretudo os seus filiados espalhados por todo o país já são cerca de 2 mil que temos em todo o país para um partido que tem 4 meses de existência legal 5 meses já é muito bom e é com essas pessoas com a sua generosidade com a sua combatividade com o seu entusiasmo com a sua determinação nós vamos nós vamos travar este grande combate eleitoral em outubro próximo levaremos uma mensagem clara levaremos um diagnóstico também claro sobre a realidade portuguesa e apresentaremos as nossas soluções apresentaremos a terapêutica para as maletas principais maletas deste país sobretudo as do Estado democrático a decisão é do povo português e nós iremos sometermos a elas nem não vamos lamber feridas depois das eleições se os resultados não forem razoáveis também não embandeiraremos em arcos se eles forem superiores às expectativas agora a nossa vontade e a nossa determinação é trabalhar é mudar Portugal aliás é uma frase matriz neste partido é mudar Portugal e reformar a Europa temos que mudar Portugal e temos que reformar a Europa porque se não se fizerem estas reformas se não se mudar Portugal o destino não é nada auspicioso bem pelo contrário os portugueses vão pagar caro esta deriva antidemocrática e esta deriva de pobreza a que nos conduziram já estamos na reta final deste especial informação ainda há pouco falávamos de pressões de resistências agora vou usar estas mesmas pressões estas mesmas resistências mas no bom sentido da parte da sua família tem sofrido pressões para não se dedicar tanto à política eu não quero falar sobre a minha vida familiar eu sei que a minha família está a pagar um preço preço grande por esta por esta por esta minha decisão está a pagar não tem feito pressões nós temos uma relação todos os membros da minha família compreendem-no uma relação muito respeito recíproco e quer a minha mulher quer as minhas filhas compreendem e respeitam a minha decisão mas sei que fazem sacrifício porque eu estou pouco presente eu saio às vezes olha eu estou aqui hoje vou amanhã para Coimbra e amanhã mesmo vou para Lisboa porque de madrugada às seis da manhã tenho que estar no aeroporto para estar em Bruxelas às dez e meia da manhã depois venho na quinta à noite ou na sexta às vezes venho cá um fim de semana estou seis horas em minha casa porque ando o partido obriga-me a andar pelo país a ter sessões eu estou os meus netos vieram a Portugal estive com eles uma vez duas vezes ou melhor duas vezes e eles já vieram há quase um mês a minha filha a minha filha tenho uma filha em Lisboa que trabalha em Lisboa já não a vejo há mais de um mês porque todos os encontros que marcamos para jantar falharam por culpa minha porque eu tive compromissos do PDR coisas para fazer ou não enfim eu sei que isto sabe eu cresci um pouco também com os meus avós a chorarem à ausência do meu pai e isto enfim são sacrifícios que se fazem quando se fazem certas opções certas escolhas eu fiz estas escolhas não estou arrependido vamos ver se valeu a pena e vamos começar a ver já em outubro se valer a pena valeu se não valer valeu também não há nada a fazer não há que não há lugar para arrependimentos nem para remorsos muito menos para remorsos há que fazer o que se acha que se tem que fazer há que fazer o que se acha que é justo fazer e há sempre que ser honesto naquilo que se faz quem for honesto consigo próprio é honesto com todas as pessoas e esta é também uma mensagem que eu quero dirigir à juventude portuguesa a honestidade há de voltar a ser bem mais cedo do que tarde uma vantagem competitiva na vida política portuguesa os portugueses hão de aprender a escolher os honestos em vez dos desonestos e hão de aprender a distinguir os desonestos com seus discursos melífolos com seus discursos bem elaborados pelos assessores e pelos propagandistas que contrato hão de aprender a distinguir e quando o fizerem Portugal vai avançar no bom caminho vai novamente rasgar alamedas de progresso de bem-estar social e coletivo Muito bem vamos terminar de uma forma mais descontraída já teve oportunidade para olhar com olhos de ver aqui para as ruas do Tomar Estive-lhe a dizer isto do início magnífico e encantado Alguma da sua preferência alguma que ficou assim na sua memória Eu vou lhe dizer e eu não sou religioso mas aquela da Rainha Santa que é justamente a casa onde eu estou ali aquela dedicada à Rainha Santa que é um para mim um dos mitos mais belos de Portugal a Rainha Santa Isabel o culto que as pessoas de Coimbra têm por elas e eu Coimbra é a minha segunda terra eu nasci em Amarante mas vivo em Coimbra e trabalho em Coimbra há 45 anos e portanto há também uma tradição um culto enorme da Rainha Santa em Coimbra e eu como disse não sou religioso mas tenho uma admiração enorme por essas manifestações de religiosidade e de culto dos portugueses e portanto destaco essa porque é aí que eu estou hospedado aqui em casa do meu amigo Manuel Antão e portanto destaco essa mas as outras todas de uma beleza mas há um bocado passei por uma rua em que eram só laranjeiras magníficas aquelas laranjeiras todas feitas à mão tudo aquilo feito à mão magnífico e de facto é um colorido enorme e isto dá uma ideia da capacidade realizadora do povo português quando essas capacidades são despertadas e a função do político não é fazer aquilo que compete ao povo mas sim mobilizar vontades mobilizar as aptidões mobilizar a capacidade que os portugueses têm de fazer coisas nós somos o único povo da Península Ibérica que não foi dominado por Castela alguma virtude devemos ter é preciso explorar essa virtude e trazê-la de novo ao de cima hoje aqui em Portugal é preciso reorganizar-nos este país reorganizar-mo-nos internamente para depois partirmos organizados e cientes daquilo que podemos fazer partirmos para as aventuras que o futuro nos possa proporcionar que o futuro nos possa proporcionar que o futuro que o futuro